Olá, boa tarde a todas, a todes, a todos. Meu nome é Paulo Henrique Pinto Coelho, sou conhecido como PIT, sou professor do Centro Pedagógico da FMG e faço parte também da Diretoria de Territórios e Movimento, Arte, Cultura, Direitos Humanos e Diversidade do APUBH. Iniciamos agora a edição 32 do programa Minuto APUB. Hoje, trazemos informações sobre a participação das professoras e dos professores da FMG nos atos públicos do dia 1º de maio, dias de luta da classe trabalhadora. O dia 1º de maio guarda um inestimável valor histórico e simbólico para a classe trabalhadora. A cada ano, nessa data, ocupamos as ruas para celebrar as nossas vitórias e reafirmar o nosso compromisso de luta. Até porque, em toda a nossa história, os direitos trabalhistas e sociais nunca nos foram dados, mas sempre conquistados através da nossa capacidade coletiva de mobilização e pressão sobre os patrões e também sobre o Estado. No cenário que enfrentamos atualmente, isso não é diferente. Na verdade, é muito oportuno que tenhamos celebrado essa data em meio ao nosso movimento grevista da FMG. Como sabemos, por experiência própria, a greve é o principal instrumento de luta da classe trabalhadora. E isso não é uma exceção no caso de uma gestão que traz, em seu plano de governo, pautas trabalhistas e sociais. E nós não estamos sozinhos nessa luta. De acordo com o levantamento divulgado pela imprensa, desde a última rodada de negociações com o governo, as professoras e os professores de mais oito instituições aprovaram deflagração de greve. Com isso, subiu para 46 os que registraram greves docentes. E o movimento também é registrado em pelo menos outros cinco institutos federais e também no Cefete. No panorama geral, incluindo os nossos colégios de aplicação e os nossos colegas técnicos-administrativos, a greve já ocupa por volta de 52 universidades, 79 institutos federais e 14 campos do Colégio Pedro II. A derrota nas urnas do projeto genocida e ultra-neoliberal daquele governo de extrema direita que fatidicamente ocupou a gestão federal foi um passo decisivo para o país. Contudo, não é o suficiente. A nossa luta continua a ser fundamental para segurar que o projeto progressista eleito democraticamente de fato saia do papel. Ainda mais tendo em vista que a eleição do atual governo dependeu da formação de uma ampla coalizão que aglutina diferentes correntes políticas, algumas delas conflitantes entre si. Por tudo isso, a nossa luta coletiva contribui, por assim dizer, para uma correção de curso na condução da gestão federal. Em meio à disputa interna pelas decisões políticas e econômicas desse governo, atuamos como agentes políticos para orientar o Estado a servir às demandas e às necessidades da classe trabalhadora e da população em geral. Assim como em todos os anos, o 1º de maio foi um dia para ocupar as ruas. O nosso sindicato se uniu a diversos movimentos sindicais, sociais e políticos na construção das manifestações desse ano. Nós levantamos a bandeira de luta pela recomposição orçamentária das universidades públicas, pela valorização da carreira docente, pela recomposição salarial dos professores da ativa e aposentados e pela manutenção das estatais mineiras. Lembrando que a adesão da nossa categoria ao dia de luta foi deliberada no dia 25 de abril, na nossa mais recente Assembleia Docente da UFMG. Na mesma Assembleia, a nossa categoria votou também por rejeitar a proposta do governo e por manter a nossa greve. Em Belo Horizonte, a concentração para o ato ocorreu pela manhã na Praça Afonso Arinhos, em frente à Faculdade de Direito da UFMG. Neste local, contamos com a nossa tenda, onde foram disponibilizados materiais para a categoria docente e também para os demais participantes. Esse espaço serviu ainda para a interação e para a agitação. As professoras e os professores dialogaram com as pessoas presentes e também distribuíram panfletos e adesivos. Na concentração, assim como ao longo de toda a nossa manifestação, tivemos o pronunciamento de entidades sindicais, estudantis e sociais, assim como de parlamentares do campo progressista. Na fala do nosso sindicato, chamamos a atenção para pautas de luta do movimento grevista na nossa universidade. Em especial, a luta pela valorização dos serviços públicos, assim como a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras responsáveis por desempenhar esse papel e que estamos juntos na defesa da universidade e da educação públicas. Nela, foi reafirmada a solidariedade aos nossos colegas de Minas Gerais, que também deflagraram greve na área da educação e a causa comum em defesa dos serviços públicos, da educação e também da ciência. Também foi chamada a atenção sobre a importância da mobilização aqui em Minas Gerais contra a senha privatista do governo Zema. Nós, professoras e professores da UFMG, fizemos e continuamos a fazer coro ao nosso grito. Fora Zema! Saindo da Praça Afonso Arinhos, seguimos em passeada percorrendo a região central de Belo Horizonte. E a manifestação foi marcada por pronunciamentos e protestos, assim como música e muitas faixas e bandeiras. O encerramento do ato se deu na Praça Sete, um marco histórico da luta popular e sindical da nossa capital mineira. Então, estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa Minuto a Pube. Eu gostaria de reforçar o convite a todas e todos os colegas da universidade a somarem forças conosco na greve docente da UFMG. A nossa luta é justa e ela é necessária. E a greve é construída coletivamente, através da presença atuante de cada trabalhadora e de cada trabalhador que compõe a nossa categoria. É sempre importante reafirmar que apenas a luta coletiva da classe trabalhadora pode sim garantir a conquista, a manutenção e a ampliação de direitos. Para ter informações sobre a nossa agenda de atividades de greve e também para acompanhar a cobertura da greve, acessem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Fiquem por dentro também do nosso site e do nosso informativo semanal que é enviado por e-mail e pelas listas de transmissão do WhatsApp. Até breve!